Infelizmente, mais uma morte no trânsito de Araraquara, fato registrado com vítima fatal. Foi na última sexta-feira, por volta de 3 horas da tarde, pela avenida Padre Antônio Cesarino, com a Rua Bahia, na Vila Xavier. O motoqueiro, o Jonatas Luiz Amadeu Martins, de 18 anos, faleceu após colidir violentamente em um caminhão. O motorista do caminhão Mercedes-Benz, o modelo 1313, o Célio Rodrigues de Melo, de 36 anos, ele estava rebocando outro caminhão com um equipamento conhecido como Cambão, pela Rua Bahia, no sentido Jardim Paulistano, para a Vila Esperança. Quando, no cruzamento com a avenida Padre Antônio Cesarino, ele obedeceu a sinalização, observou que não havia trânsito pela vira e cruzou a avenida, momento em que uma moto colidiu no caminhão que estava sendo rebocado. O motorista do caminhão rebocado tentou avisar o motoqueiro, sinalizando com as mãos, mas, em função da alta velocidade, o motoqueiro tentou passar onde estava o cambão, onde bateu no caminhão e, infelizmente, entrou em óbito no local. A perícia compareceu aí para registrar a ocorrência e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. Os motoristas, totalmente abalados, pertencem à empresa Apolo Materiais para a Construção. Eles foram encaminhados para o primeiro distrito policial, onde, após registro do acidente, foram liberados. Nossa reportagem também constatou que os documentos dos motoristas e caminhões estavam em ordem. E também, e também, o uso do equipamento cambão é autorizado pelo Código de Trânsito Nacional em curtas distâncias. Tá aí. Portanto, são sete horas agora, dezessete minutos. Pela manifestação que eu tive aqui, viu, pelos nossos documentos e tal, muita gente que assistiu, viu o acidente, chocado, né, dizendo que, realmente... Aliás, a velocidade ali naquela avenida, na parte Cesarino, a velocidade dos motociclistas, é uma coisa, assim, assustadora. Os moradores, comerciantes ali daquela região, eles estão sempre comentando sobre o fato. Agora, eu pergunto a você, né, é uma experiência, é a ansiedade da juventude em correr atrás da vida, de repente, a gente está aí, simplesmente picotando a vida pela metade. Que pela metade? Muito antes, né, da metade, com dezenove anos.